Bom, meu nome é Marcia Thier, eu trabalho com orquídeas. Vamos lá, os serviços que eu faço, eu faço vendas no CEASA de sábado, atendo lá na chácara durante a semana. Eu tenho também uma UTI de orquídeas lá. Às vezes o cliente chega com uma orquídea que tá doentinha, não sabe replantar, e eu faço esse tipo de serviço. O cliente vai viajar, vira um hotel de orquídeas lá na minha chácara também. Além disso, eu faço serviço de manutenção e consultoria pra clientes. O que seria consultoria? Eu vou na casa do cliente e indico pra ele os melhores locais, porque às vezes a planta do cliente tá feia, não é porque ele não tá sabendo cuidar. Às vezes é só realocar elas pro local certo, colocar no local mais ensolarado, ou menos ensolarado, mais úmido ou menos úmido. Porque às vezes é só a questão de você colocar, posicionar a orquídea no local correto, isso já ajuda no desenvolvimento dela. Eu também faço consultoria, né? O que seria uma consultoria também nesse ponto? O cliente tem as orquídeas dele, às vezes a pessoa paga um curso pra aprender sobre orquídea, chega na casa dela cheio de teoria e não consegue colocar em prática. Então eu dou o curso, replanto as orquídeas do cliente junto com ele, e a gente vai colocar as orquídeas no local correto. Ensino como aduba, como o que cuida. E aí o cliente já acaba aprendendo mais do que num curso teórico. Mas, assim, qual é o maior problema que você costuma encontrar, assim, quando você chega na casa das pessoas? O maior problema ainda é colocar a orquídea no local incorreto. Não, são alguns, né? Vou citar alguns. A orquídea no local incorreto, tipo de vaso incorreto. A maioria das pessoas tem o hábito de, quando ganha uma orquídea ou compra uma orquídea, chega em casa e já replanta. E nessa de replantar, replanta num vaso errado. Aí a orquídea começa a definhar. Observando aqui, você está chegando no nosso espaço aqui, o que você pode dizer de cara, assim, olhando? Primeiro, parabéns, porque eles estão lindas, não tem doença as orquídeas do Toquinho, assim. Eu estou... está de parabéns, viu, Toquinho? As suas caudas bordalesa, o que você usa aí, está sendo ótimo para as orquídeas. Posso dar algumas dicas aqui, vamos lá? Vamos começar a fazer essa consultoria, então. Vamos lá, gente. Aqui a gente tem um simbídeo. A primeira coisa, Márcia, que você pode falar é dos nomes. Vou até comentar aqui. Vocês não têm ideia da importância. Isso o Sérgio fala, quem está acostumado a assistir os vídeos de uva, sabe que a gente coloca sempre a plaquinha nos enxertos, nas mudas. E isso vale muito mais para as orquídeas. E é agora que a gente sente. Porque muitas orquídeas a gente ganhou de presente e hoje eu não sei o nome. Então, por isso, eu aguardava demais a Márcia, porque com o nome que você vai saber onde você consegue colocar no ambiente melhor para ela. E até buscar informações, né? Buscar informações. Vamos lá, então, Márcia. Vamos lá. Tem algumas orquídeas são mais fáceis de a gente falar o nome, porque ela já tem as características já dela, né? Então, vamos começar com essa aqui. É um simbídeo. Essa simbídeo, quando a gente compra na loja, ela vem com aqueles vasos bem estreitinhos e compridos, né? Porque ele enraiza demais. Essa aqui eu já vi que já foi replantada, mas as raízes dela estão ótimas, estão saudáveis. É uma orquídea terrestre, só que quando a gente fala orquídea terrestre, não significa que a gente coloque ela na terra direto. Geralmente a gente usa resto de substrato, casca de pinos, você vai misturando o que você tem, assim, não só a terra. Aqui tem os matinhos, a matinha não faz mal para a orquídea, tá, gente? Eu vou arrancar aqui que é hábito. Um comentário já, Marcia, por isso é um simbídeo, para você ver, eu já não sabia. Eu não tenho que já mandar para um sol? Exatamente, esse aqui já não está no local correto. Ele está saudável, está dando broto, inclusive, esse broto novo aqui é onde vai dar flor. Porém, se ele não for trocado de local, ele não vai dar flor. Uma orquídea, quando ela está no local sombreado, ela dá muito broto e muita raiz, mas não floresce. Então, essa aqui, ó, já vou até tirar daqui, que essa aqui, ela vai para o cantinho. É para o sol. Mais ensolarado. Esse aqui já vamos passar para o outro lado. Vou deixar aqui, que depois a gente vai realocar ela. Aqui tem um... Esse aqui é a orquídea sapatinho, né? Um pafiopédio. Esse aí foi seu Eric. Seu Eric, que Deus te preguntei. Olha aí, ó. Essa aqui está com a plaquinha. É com a plaquinha. Então, essa aqui está ótimo o local dela. Sapatinho não gosta de local com sol direto, porque acaba queimando as folhas. Dá para ver aqui, olha. Raizinha saudável. Folha de sapatinho, gente. Quando for arrancar, vou até ensinar vocês, ó. Aperta aqui e puxa para baixo. Ah, no caso, é legal arrancar essas folhas secas, no caso? Quando estiver bem sequinho assim, pode arrancar. Não recomendo tesoura, porque o metal das tesouras é... Não faz bem para as folhas dos sapatinhos. Então, sempre arrancar com... Vamos lá, mais uma. Essa aqui, ó. É uma maxilaria tenue folha. Opa, tem que marcar o nome. Essa foi do João Peixoto. É. Olha, pode ver que ela gostou do tronquinho, ó. Já está toda enraizada. Se eu cortar essa fitinha aqui, ó. Ela já vai estar bem grudadinha, ó. Olha aqui, dando as pontinhas das raízes, ó. Saudáveis. Essa também gosta de local mais iluminado. Então, essa também vai sair daqui. Opa, vamos mudar. É. E essa aqui, ela costuma florescer em novembro aqui em São Paulo. Então, essa também vai ficar aqui, que ela vai para o local mais claro. E marcar o nome depois. Continua, por favor. Vamos lá. Bom, aqui são variedades de catleias, né? Uma dica legal para vocês saberem se a sua orquídea está no local com muita sombra. Porque agora, como a gente está entrando no inverno, a gente já está no outono entrando para o inverno, a incidência solar vai mudar no seu quintal. É natural. E uma dica para você saber se está na hora de você passar a sua orquídea para o local mais claro, é ver a tonalidade das folhas. Essa mancha branca é a cauda boidalenta. Isso. Isso aqui não é doença, não. Essa folha está muito verde escuro. Isso aqui é um indício que está faltando sol. Então, essas catleias aqui também a gente vai repassar para um local mais iluminado. Mas, assim, basicamente elas estão ótimas. Com raiz saudável, dando broto. É só para colocar no local mais iluminado para elas poderem florescer. Essa aqui está com cara de ser uma celogine. Deixa eu ver. A plaquinha está em branco, mas é uma celogine. É, eu coloquei só a racionalidade. Olha o pendão dela aí. Essa aqui gosta de um local mais sombreado. Então, aqui está ok. Está dando para ver, olha. Isso aqui tudo vai dar flor. Flor, flor, flor. E ela vai dar uns cachos lindos. Aham. Aqui mais. Vou até pular uma aqui. Essa, vou até puxar ela aqui. Ela estava vindo com um pendão muito bonito, só que ela estava solta. Aí eu prendi no vaso. No que eu prendi, ela secou. Ah, aqui ó. Outro exemplo. Folha sequinha. Você pode puxar. Puxou. Ela estava vindo bonita. E aí eu fixei ela. E aí, automaticamente ela sentiu. Ela deu uma sentida mesmo. Isso aqui a gente vai ter que dar uma replantada. Mas tem raiz, ó. Tem raiz saudável. Então, essa aqui ainda ela tem... O importante é a raiz. É a raiz, ó. Tendo raiz, ela tem chance de sobreviver sim. Essa aqui era a traseira. Quando é traseira que seca, não tem problema. Essa aqui era a parte da frente dela. É, a traseira que está seca. Então, isso aqui, olha. Vamos ver. Não está dando nenhum broto. Isso aqui a gente vai ter que replantar e ver se ela se recupera. Quando é uma orquídea assim, para a gente recuperar, pode deixar no local mais sombriado que ela desenvolve mais rápido. Falenopsis, né? Essa aqui deve ser uma mini falenopsis. Essa aqui está com um pouquinho de... Ó, coxonilha. Escondida aí, né? É. Sempre a gente tem que olhar atrás das folhas, olha. Nossa, só. Essa aqui a gente vai replantar, Toquinho. Mas vamos ver como é que ela está a raiz. Ih, ó. Praticamente já. Então, mas quando a falenopsis, mesmo ela estando nesse estágio, ela se recupera, tá? Ela se envolve. Uma coisa interessante é a coxonilha. Escondidinha aí. Elas ficam escondidas. Então, você está vendo a planta assim, olha. Você fala, ela está bem. Por isso que é o importante a gente sempre estar observando as plantas. Principalmente do lado das costas, olha. Realmente. Agora me pegou de surpresa aqui. Aí acaba... A orquídea acaba morrendo e você só vai ver quando ela morreu. Porque ela já estava dando indício, a gente não percebe. Tadinha, olha. Para sobreviver, ela ainda estava dando uma haste de flor. Lançando ainda, né? Nossa, interessante mesmo. Essa aqui a gente vai lavar e vai replantar. E falenopsis é sempre bom colocar em vaso transparente. Porque quando ela está com... As raízes da falenopsis, elas fazem fotossíntese. Elas precisam ter luz. A falenopsis é cheia de coxonilha. Cheia, ó. Ah, foi o rapaz do Ceasa que me deu, Paulo Henrique. Ah, estou com a minha raiz, tudo. Ai, que pecado. Foi a culpa do Paulo Henrique que me deu. Mas vamos recuperar ela. Vamos recuperar. Aqui. Isso aqui é um dendróbio nobile. Que é o famoso vulgo olho de boneca. Esse dendróbio, ele gosta de sol. Ele aguenta até sol pleno, tá? Ele não fica com as folhas bonitas, mas ele aguenta sol pleno. O que está acontecendo aqui? Como ele está... Uma característica do dendróbio é quando ele está em local muito sombreado. Ao invés de ele dar flor, ele começa a soltar brotos. E raiz pra fora. Deixa eu até colocar aqui pra mostrar. Ele gosta mais de madeira. Ele não é de ficar assim dentro de vaso. Então é normal ele ficar assim. O que acontece? Agora, nessa época que a gente está... Porque vai começar a época dele desenvolver botão de flor. Todo dendróbio que você tiver, que tiver cakes, que são os brotinhos, você tem que tirar. Ah, tem que tirar os cakes? Tem que tirar. Senão não dá flor. Ó. Ele sai facinho. Eu acho tão legal o cake pra encher ela, mas eu não sabia que tinha que tirar. Tem que tirar. Isso aí muda? Tudo muda. Isso aqui você pode colocar aqui no vaso de novo. Tá? Mas você não pode deixar na planta. Ó. Isso aqui são flores do ano passado. Isso aqui é a haste de flor do ano passado. Se você deixa esses cakes na planta, o que vai acontecer? Ela não vai florescer. Porque a energia que ela vai distribuir pra planta, vai distribuir pra desenvolver os cakes. Então ela não tem energia pra dar flor. Porque a orquídea, ela sempre tem que... Ela decide. Ou eu faço flor, ou eu faço broto. Então por isso que o dendróbio tem que tirar. Ela começou a fazer os brotos. Então vamos arrancar. Porque agora sem os brotos, a energia dela vai ser pra dar flor. Então essa aqui também. Gosta de sol. Essa vai pra madeira ali já. Ah, essa eu vou mandar pra mim. Vamos colocar pra lá. Ó, achei mais uma aqui, ó. O que que eu tiro é você? É nada, né? Essa aqui é que você mandou pra exposição. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é um seed, um cherry baby, né? Que tem cheiro de chocolate. Essa foi pra exposição, né, Tuquinho? Foi. Então tá, vamos lá. A planta tá super saudável. Olha, deixa eu mostrar aqui. Essa é a frente da planta. Aí a importância da gente plantar, quando a gente for replantar, colocar no canto do vaso. Essa planta foi plantada no meio do vaso. Então o que que aconteceu? Ela foi cres... Deixa eu mostrar assim, acho que é melhor. Entendi. Foi plantada no meio do vaso. Então ela foi crescendo pra frente. Olha aqui, ó. Já tá esmagando os brotinhos novos, olha. O ideal era ter sido plantada ela pra cá, nesse canto aqui do vaso, que aí ela ia ter muito espaço pra crescer. Então essa aqui a gente tem que replantar. Já vai pra um pouquinho, você vai ter muito trabalho. Tá com a folha grossa, né? Tá linda ela. E ela gosta mais de claridade. Você viu quanto broto deu, porque ela tá num local mais sombreado? Ela gosta de mais claridade, no caso. Gosta de mais todo oncídio, né? Gosta de mais claridade. Mas não chega, por exemplo, a ser um sol? Seria a próxima? Tem algumas que se adaptam no sol. Tem muita gente que amarra, assim, árvores, né? Mas daí a adaptação é... Vai queimar a folha, chega uma hora que ela se adapta. A gente tem que colocar aos poucos. Mas ela tá bonita. Essa é só trocar de local pra ela poder floreir. Essa aqui tá meio acrítica. Não, essa aqui tá perfeita. Não, assim, mas o vasinho dela tá com uma competição ali de flores ali, né? Ah, tá, mas... A gente tentou colocar meio que na semidroponia aí. Deu super certo. Olha, olha, observa as folhas como tão bonitas. Ó, dá pra ver a raiz, ó. Quando a gente coloca em semidroponia, a raiz aos poucos ela vai indo pra água. E ela se adapta. Olha como a raiz tá linda. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aqui. É mesmo. Essa aqui você não mexe. E o cantinho tá bom pra ela? Tá ótimo, olha. Já vai florescer de novo. Já vai florescer, olha. Tá perfeita essas. Essa também é outra Sherry Baby. Que é um chuva de ouro. Deve ser amarela, né? É amarelinha essa aí. Também. É claridade, né? Sol, né? Mais sol. O galho seco que deu a flor. Tira, não. Esse pode cortar. Tá. Esse pode cortar porque ele já tá sequinho. Eu não aconselho em nenhum orquídea cortar a haste quando ela ainda tá verde. Porque ela fica uma porta aberta pra doenças. Então, o ideal é sempre esperar secar bem assim. Então, você pode cortar que não vai ter problema de dar fungo, bactéria. Corta sempre rente aqui embaixo? Pode cortar bem rente aqui, ó. Você abaixa um pouquinho a folha, ó. Já pega a tesoura ali, Vanessa. Já pra gente fazer assim. Eu vou colocar ela. Já pega ali. Sempre que eu tá seco aqui, né? Cuidado pra não machucar o buboi. Foi. Também. É só colocar em um local mais claro. Então, o quarto não vai ficar aqui na sombra aqui, não? Não. Vai ficar mais claro? Vai cortar o pé de... Já leva essa também, Vanessa. Corta o pé de um pra casa aí e entra mais claridade. Já leva essa aqui também. É, tá bem. Vamos levar pra cá. Vamos lá. Essa aqui é uma celogine cristata. Tá super saudável. Tá de parabéns essa planta. A maioria das pessoas pecam porque acaba colocando em um local muito seco e os bubos começam a murchar. A sua tá super feliz aqui. Porque aqui é um ambiente úmido, sombreado do jeito que ela gosta. Ela não gosta de solzão direto. Ah, então. Vou dar uma dica agora. Não quer dar a flor? Fica dando esses bubos. Quando ela começa a dar essas palinhas aqui... Gente, pelo amor de Deus, não cortem. Porque é dessa... Quando começam a sair umas palhas assim, ela começa a dar haste floral. Ah, tá. É agora no inverno que ela vai florescer. Ah, então essas palinhas aqui são um bom sinal. São um bom sinal. Porque o próximo broto que vier, vai vir com uma palhinha mais grossa. E muita gente, eu já vi na internet, corta achando que é palha seca e acaba cortando a haste de flor dela. Que tá dentro da palhinha. Que tá dentro da palhinha. Essa folha mais seca, que tá doente, aí você tira, não? Essa aqui já tá bem... Essa aqui pode tirar, porque é da parte de trás e a planta tá saudável. Essa aqui a gente pode cortar bem rente ao bulbo, olha. Essa aqui vai florescer lindamente. Depois é só marcar os nomes mesmo. É, essa. O que eu conseguir identificar, a gente vai marcando. Essa aqui tá super saudável também, olha. E o cantinho pra ela? Tá perfeito, ó. Isso também é um indício que ela tá dando, ó. As raízes tão saudáveis, os bulbos tão saudáveis, as folhas tão lindas, tá dando flor. Perfeito! O que eu achei dela é que eu achei que o vasinho já tá ficando estreito pra ela. Seria isso? Tá, porque daí volta de novo aquele caso, né? Que foi plantada no meio do vaso. Ela tinha que ter sido plantada. Essa traseira, que é a parte mais velha. Tinha que ter sido plantada aqui no canto. Aí ela ia ter mais espaço. Aí ia crescendo pra cá, né? Mas agora, como ela tá com flor, não é bom mexer agora. Essa aqui é um epidêndrio também? É um epidêndrio. Eu só não sei o nome dele. É um tipo de epidêndrio. Mas assim, aí tem duas informações. Ela tá com flor agora e a gente tá entrando no inverno. Eu replantaria essa planta aqui só na primavera. Porque ela vai, depois que dá flor, ela vai começar a entrar em dormência. Então é recomendável ela replantar ela só na primavera. Pra ela ter mais força pra fazer raiz. E broto novo. Vamos lá. Essa aí teve um ataque de lesma, né? Aquela murha. Isso aqui é uma denfal, né? Essa também pode ir pro local mais... Sol, né? Mais claro. E ela adora madeirinha. Isso aqui é da minha sopa. Ah, depois a gente vai vendo, então, uns poucos. Esse tá seco. Esse aqui já era. Essa aqui também é uma planta de sol, né? É a chuva de ouro. Tá perfeita. Olha, as raízes já grudaram. Isso aqui é bulbo velho, tá certo. O dele tá seco. A gente pode até tirar depois esse arame aqui, porque ela já grudou. Mas recomendaria mandar ela pro sol, assim? Sol. Então, cantinho das orquídeas que vai acabar, então. Essa aqui é uma orquídea que pode deixar aqui. Ela gosta desse tipo de ambiente. O que eu senti essas folhas delas secarem ali, foi uma coisa meio que do nada. Então, como eu imagino que não é fungo, dá uma impressão de queimação do sol. Mas ela tem uma sombra. Esse aqui tá indício, tá com cara de ter, tá com falta de algum nutriente. Mas ela, assim, ó, basicamente, ela tá boa, ó. Porque ela ainda tem raiz. Foi um corte, né? Essa planta foi um corte, não foi uma planta que já tava aqui. Eu só fiquei incomodado com essas folhas de secar assim. Essa aqui você pode só cortar aqui. E aí pode fazer o corte, né? Pode, sim. Depois é bom até fazer uma pastinha de canela, passar. Se bem que, assim, como as suas plantas não têm doença, não precisa. Mas quem quiser em casa, assim, faz uma pastinha de canela e passa. No corte, né? Só pra cauterizar. Bom, essa aqui, o que que é? Tem uma placa aqui. Kislov. É a Kislov. Kislov. Deve ser o quê? Uma catleia? É uma catleia. Não vai ser, né? Essa aqui também a gente vai ter que replantar. Kislov, uma coisinha. A saída de Rio Claro que a gente pegou. Então, de novo, olha. Foi plantada no meio do vaso. Então ela foi crescendo aqui pra frente e já saiu pro lado do vaso. Se tivesse sido replantada aqui no cantinho, ela ainda poderia estar aqui. Essa aqui é bom replantar. Vamos já separar também, já. É, tá bom, vai ter festa hoje. Mas eu já coloquei o som. Nós vamos ter trabalho. Mas eu já coloquei o somzinho no quintal, coloquei uma iluminação nova, que aí todo dia, noite eu vou pegando ninho. E grava, vai gravando. Vamos ver essas daqui. O que que essa aqui é uma Miltácia, né? Essa aqui é a Lananda Apple. Essa aqui, gente, tá? É, ela morreu. Ela fez feia. Nunca deu nada isso aí. Vanessa, eu tô pagando muito... Porque essa aqui é uma Miltácia, né? Essa nunca deu tudo. Ó, o sistema de semi-hidroponia deu super certo, a planta tá saudável. Tem umas concorrências aí. É, tem umas concorrências, ela tá manchadinha assim, mas o que ela tinha assim... Tem uma Milt... Ela acertou, hein? Miltônia. Miltônia, Miltônia ópsis, é. Dá pra ver que ela tá gostando daqui, então não vamos nem mexer nela. Ela tá ótima aqui. Essa Phalaenópsis, coitadinha. Menteada aqui, isso aí foi o meu dia. Vamos tentar salvar ela, colocar em outro lugar. Deixa eu saber o que mais tá aqui, Gavana. Vamos lá. Tem uma Havanda aqui, olha. Essa aí foi o presente seu, né? Foi o presente da Miltônia. Tem que ver que tá no lugar certo. Foi com o gofo, ó. Foi dado com o coração. Tá com as pontinhas da raiz nova, ó. Deixa eu mostrar assim. Vou pegar daqui pra mim. Indício que a planta tá saudável. Quando começa a dar... Olha aqui as raízes. Olha aqui embaixo. As pontinhas, né? Então o cantinho tá bom aqui, Baneu. Afinal que a umidade tá ótima, o local tá bom. Deixar ela aqui. Essa também tá muito bonita. Essa floresceu bastante, viu? Olha isso. Coisa linda, hein? Amarelinha, né? Essa aí... Bem amarelinha. Tem o nome dela aqui, a... Não sei se você consegue ver aí. Bendróbio Hancock. Hancock. Essa não teve o toquinho, ó. Vou passar a tesoura aqui. Essa aí é a Lely que deu os presentes. Ah, a Lely é um amor. Lely é um amarelinha. É linda essa. Aquela ali que floresceu. Tem aquelas duas ali. Mostrou esses dois olhinhos. Ah, é, ó. Tem uma... Olha que coisa linda. E aqui ela. Como é que você pode falar, Samir? Essa planta tá super saudável. Assim, eu... Antes eu já tava observando as raízes, ó. Dá pra ver as raízes dela aqui, saudáveis. A folha tá um verde escuro, que é característico de planta que não tá recebendo muita luminosidade, né? Como ela tá com flor agora, aqui ainda é um pouco mais clara. Dá pra deixar ela aqui, sim. Olha, aqui tem bastante raiz ainda. Tem uns brotos novos saindo. É, esse aqui também, né? Essa aqui eu acho que é bem interessante pra mostrar, né? Essa catleia aqui, né? Pode ficar tirada pra tirar. Deixa eu virar aqui, Márcia. Olha a raiz dela. Então, Márcia, quando tá numa situação assim, o que você pode dizer? Então, gente, aqui é que ela já saiu pra fora do vaso, tá na hora de colocar ela no vaso novo, né? Aqui tá bem fácil. Como a planta tá saudável, a gente consegue puxá-la daqui e colocar no outro vaso. Se quiser, a gente faz junto. Tá ótima as raízes aqui. Só arranco e coloca, né? Quando a gente faz consultoria, manutenção, eu sempre arranco aqui essas palinhas. Não é bom ficar arrancando tudo, não, tá, gente? Mas eu arranco pra ver o quê? Se tem alguma doença, colchonilha, ó. Essa aqui tá saudável. A colchonilha em si, ela vai se esconder aí também. Se esconde, se esconde debaixo das palinhas. Olha aí, ó. Tá saudável a planta. É só a questão de replantar mesmo ela, porque ela já não tem mais pra onde crescer. Deixa eu dar uma olhada. A gente dá uma olhada aqui também, ó. Tira as palinhas aqui debaixo. Olha, isso aqui é importante. Tem gema nova. O que que é isso aqui? É onde vai dar broto novo. Aqui tá gordinho. Aqui também tá, ó. Tá cheio de gema. Vamos abrir pra ver. Olha lá. Então a planta aqui tá, ó. Vai ter uma, duas, três, quatro frentes. Então são frentes. Cada frente é onde vai dar flor. Então quando ela for sair broto novo daqui, 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 tudo vai dar flor. Então isso aqui vai encher de flor. Então vamos replantar ela. Já pra? Já pra deixar ela preparada pra próxima florada. E o local pra ela, que é meio florado. Mas claro. Aqui ela tá com a folha com a cor boa. Então sinal que essa parte aqui... Ela se adaptou mais, né? É, ela se adaptou. Então a cor da folha tá ótima. Essa folha aqui, olha, amarelada, é normal, gente. Porque ela é traseira. Os brotos novos vão pra frente. E também tá alforçada, então, né? Também foi plantada... Foi plantada no meio do vaso. Esse aí é o velho, né? É, é o primeiro. Então o primeiro é normal ficar amarelo. Por quê? Conforme ela vai desenvolvendo brotos novos na frente, ela vai sugar toda a energia desse primeiro broto aqui pra passar tudo pra frente. Então a alquídea não perde nada de energia. Tudo ela vai repassar pros bebês dela, pros brotos novos. Então é normal. Isso aqui eu espero ela ficar seca pra depois cortar. Tem gente que corta por estética. Então você vai aguardar ela secar mesmo. Muitas... Então, tem gente que corta por estética, porque eu não gosto de ver a planta amarelando. Só que imagina quantos nutrientes tem aqui que ainda vai passar pros brotos da frente. Você vai perder, né? A gente vai acabar perdendo, né? Então eu aconselho a deixar assim. A gente pode replantar isso aqui, ó. Isso aqui tá legal. Vamos ver. Isso aqui eu não faço ideia do que seja. Tem o nome aí que eu também não tenho. Ela tá uma flor amarela grande. Então, eu não faço ideia do que seja. Olha os pedãozinhos de flor dela lá de casa. Tá vindo bastante. Pode ser um dendróculum, pode ser uma celogine. Ou celogine, cada um fala de um jeito. Pode ser. Mas como tem muita orquídea com o bulbo assim, a folha assim, eu não arrisco falar. A gente vai ter que esperar dar as flores. Tá com... Com ásia. Tá cheio, ó. O meu lado lá, o tanto que tem. Tá cheio. E o toquinho, ó. Ele deixa as plaquinhas tudo em branco assim, ó. Não é pra marcar mesmo. Não é pra marcar o nome. Mas não sabe. Olha, essa aqui tá linda. E essa aí deu muito flor. E muito tempo, hein? Que cor que é? Essa amarela? Deixa eu ver. É meio rosada. Nelfinete falcata. Ah, com... É uma híbrida com nelfinete. Essa planta é linda. Ela é rosada. E olha, deu muito tempo, hein? Olha quanto. Muito tempo lá. E aí esses sequinhos, vamos tirar? Esses sequinhos a gente pode tirar. Quer que eu tire? Vamos lá. Deu muita flor. Muito tempo, hein? Essa é um indico pra todo mundo. Vamos lá. E dá pra dizer que ela gostou daí então, né, Márcia? Gostou. Toda regra tem a sua exceção também, gente. Se vocês estiverem em casa, planta, observa. A folha tá boa, tá cheia de raiz. E tá num canto lá que todo mundo fala, olha, não vai nesse canto. E a sua tá indo bem? Deixa. Vamos lá. Mais uma catleia. Essa aqui já deu... Oi, Diga. Só pra gente aprendizar. Essas manchinhas amarelas, isso pode ser um fungo, não é? Eu acho que era coxonilha. Isso aqui era coxonilha. Ó, porque ela deu bastante coxonilha aqui no meio, ó. Ainda tá. Fica bem escondida aí mesmo. Ó, ela... É. O que que você... Aqui provavelmente, ó, se a gente puxar a palinha aqui, vai... Aqui, ó. Coxonilha. Escondidas aí. O que que você aplica no caso mais? Faz uma coisa pra pessoa, na casa dela, aplicar. Ah, eu aplico o óleo de ninho. O óleo de ninho mesmo. Óleo de ninho. E isso aqui, olha, eu pego palitinho de dente, escova de dente, coloco lá debaixo do tanque... Lava. E vou escovando e lavo, porque isso aqui sai. Porque aqui mesmo que você borrifa veneno, o óleo de ninho é outro veneno que você usa na sua casa, ele não vai alcançar lá no fundo. Então, o ideal mesmo é colocar debaixo da torneira e ir cutucando devagar, né, delicadamente com o palitinho. E ir lavando com uma misturinha de água com sabão de... Você tem gente de coco? Sim. Esse mesmo. E tira. Vamos ver o que mais. Você tava falando desse aí, né? Essa aqui... Essa aí deu uma flor tão linda. Vamos ver de novo as palinhas, pra ver se não tem algum bichinho escondido. Nada, essa aqui tá... Acho que ela tá em um lugar muito sombreado, né? Ela tá com as folhões escuras. Ó, um pouquinho de coxonilha. Quase nada. Aqui, alguma coxonilha. Ó, tudo isso aqui, ó, você tira com uma escovinha de dente. Essas pontinhas... Essas pontinhas coxonilha também, ó. Ela vai deixando as folhas amareladas, ó. Quando a gente passa a unha, consegue tirar. Ó. A folha vai ficar manchadinha, tá? Então essa manchadinha branca aí é a coxonilha que faz. É a coxonilha, olha. Aqui também, escovinha de dente. Não precisa tá aplicando mesmo, porque quando você aplica, às vezes não pega lá no fundinho da folha. Aqui o vaso é muito bonitinho, mas a gente sempre recomenda colocar num vaso furado, ou mais baixinho. Porque esse tipo de vaso aqui impede até a orquídea pra desenvolver. Porque como a geminha dela fica lá embaixo, às vezes ela não consegue sair o broto. O broto acaba enroscando aqui nessa parte que é a baulada aqui, né? Mas a hora de trocar o vaso, por exemplo, poderia tá trocando também? Esse aqui poderia. A gente tá numa época crítica agora, que a gente tá em junho. É uma época crítica pra mudar, mas como ainda tá calor aqui, dá pra gente replantar ela pra ela poder ainda se recuperar e entrar em dormência pro inverno, tá? Agora, quando chegar em julho, agosto, é bom não mexer nas plantas. Não mexer. Ó, essa aqui tá perfeita, olha só. Essa é da... Folha bonita, haste floral, um monte de raiz. Essa aqui tem que deixar aqui, Toqui, não tira a boca. E essa, Nomi, qual que é? É uma Denfall, né? É uma Denfall. É uma Denfall, mas ela... Ó, dá pra ver que o conjunto todo tá perfeito. Isso aqui não precisa mexer. Essa Sherry, baby, deu muito, só que ela tá com a folha um pouco amarelada. Eu acho que o vaso não tá legal pra ela. Eu acho que é só a milha, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se eu consigo ver. Ela deu muito, mas eu sinto que não tá gostando daí, pra falar a verdade. Pra mim, na opinião, é um vaso. As folhas tá com cara de que deu alguma doencinha nela. Ou ela sentiu um produto. A gente aplica, às vezes, aqui em chove, pode ser que ela sentiu... Pode ser. Pode ser também. Mas, no geral, ela tá com um bumbum gordinho ainda, sinal que ela tá com bastante raiz. Então, a planta aqui recupera. Vou ver aqui mais. Aí tem um monte de plantinha no meio, né? Vamos ver, até as plantinhas... Ah, Masdevalha. Masdevalha gosta de local... Essa parte mais sombreada, você pode até trocá-la de lugar. Ó, tá com um brotinho novo, bom sinal. Ó, tem duas folhinhas novas. Masdevalha é uma planta que gosta de bastante umidade. E local mais sombreado. Então, essa aqui, a gente pode passar pra cá. Pro lado de lá, né? Aqui, ó. Pra que enfim, uma planta. Uma planta vai vir pro lado de cá. Vou deixar aqui, por enquanto. E o vasinho, tá bom pra ela, por enquanto? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Ela tem bastante espaço pra crescer. É uma planta que, por ser uma micro, ela demora bastante pra desenvolver, ó. Os brotinhos novos. Tá perfeito. A gente só vai tirar aqui, ó. As plantinhas, pra não concorrer com ela. Esses matinhos, sempre vai tirando, no caso? Tanto esteticamente, ou... Olha, eu não sou muito apegada a ficar arrancando o mato, não, viu? Eu acho bem que mito que mato rouba os nutrientes das orquídeas. Só se for muita coisa, né? Se a raiz começar a atrapalhar o desenvolvimento da planta. Ou se a pessoa gosta de ter uma planta, assim, bem perfeita, né? Com estética, né? Mas aqui no quintal, eu acho... Fica bem mais natural, assim. Do jeito que você tá deixando suas plantas, tá? Tão ótimas, tão saudáveis. Olha aqui quanta raiz ela tá, olha. Tá muito bonita. Se eu soubesse, eu ia te entrar. Da próxima vez, eu trago mais mastervalha pra você. Que esse cantinho vai ficar lindo. Vamos lá ver outra. Aqui ficou sem agora. É, aí ficou sem. Eu tenho que trocar esse lado. Essa aqui também. Ah, nem droga também, né? Essa aí é pro sol, né? Isso. Aí foi alguma suculenta. Olha que bonitinho, olha que legal. Olha, no coco, gente. Essa aí é a minha mãe que vai bolando aí. Muito legal isso. Essa aqui... Essa aqui... É uma renantera, não é? Tem um nome aqui atrás, né? Vamos ver. Aracnes. Ih, essa aqui é sol. Sol? Sol. Sabe mesmo? Mas sol o quê? Sol intenso? E eu tirei do sol que o pessoal tava brigando. Mas olha, a raiz dela tá bonita. Olha. Ela tá muito bonita. Olha aqui a raiz dela. Ó, eu peguei ela aqui. Isso vai fazer menos que um ano. Ó o que ela já decolou já pra cima. Ela tá aqui faz quanto tempo? Acho que um ano, mais ou menos. Nesse espaço? Não, ela tava ali, só mudei pra cá. Tava no lugar da sua. Na sua banda. Mas faz quanto tempo que ela tá aqui, nesse espaço aqui? Acho que vai fazer um mês, mais ou menos. Mas assim, os brotes continuam. Eu vejo que só tá crescendo. Mas você queria que eu passe ela um pouco mais pro sol? Mais claridade. É uma planta também, é que o ideal é você colocá-la mais pro chão. Porque ela vai crescer assim. A sua casa que é alta, você pode colocar num canto que tenha um muro bem comprido. Que ela vai crescer até você perder ela de vista. É não, depois a gente vai achar um cantinho com ela, então. Olha aqui, como o local sobreado. Ó essa mamãe, mas eu tô aqui com tão bonitas. É, tão bonitas, né? Mas essa do chão também. Tão lindas. Essa aí. Essa aqui não é orquídea. Deixa eu ver se é a plaquinha que o nome que tá. Não, não tem também pra colocar. Tudo a gente vai ganhando e é igual a gente vai marcando. É, essa não é orquídea, eu já também não consigo te falar. Se ela tá bem ou mal, vamos lá ver essas aqui. Essa aí tem o nome. Vamos lá ver. Ah tá, 11 de aloha iwanaga. Mas você viu como é que ela tá caindo pra fora? Eu percebi isso. Ah, então, olha, ela tava posicionada assim, certo? Vou colocar de lado pra você ver. Tá vendo que o bulbo dela tá virando pra cá? Sol, né? Porque isso aqui é como a planta fala com a gente. Ela falou assim, gente, eu quero ir pro outro lado do quintal que tá sol. Eu não quero grudar na parede, eu quero ir pra cá. Ela já, ela mesma tá apontando pra onde que ela quer ir. Então ela quer um local mais claro. As raízes tão lindas. Deixa eu vir pra cá pra mostrar a raiz aqui. Olha aqui. Mas dá pra ver que a folha dela tá um verde bem escuro, ó. Que é um... Essas aqui já são todas, né? Sol. Então já manda pra lá, mas você vai pro outro canto lá já. Lindo esse cachepozinho. Uma coisa que você pode fazer é amarrar ela num tronquinho, porque o Cid eu adoro tronquinho. Amarra ela num tronquinho, você pode deixar o cachepô aqui nessa sua parede que tá linda. Quando ela florescer, toda a planta florida, você deixa o seu cantinho florido aqui. É, vamos caçar um tronquinho depois e a gente vai mexendo aí. Uhum. Essa é a sombra. Essa aqui também tá com plaquinha, mas é um cidio também. É um cidio. Esses dois aí. Também manda pro sol, né? Também pro sol. Bem raizou. É só comentar aqui. A Márcia tá esvaziando o meu canto de sombra aqui, então eu vou ter que procurar o orquídeo pra sombra. Vamos lá. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma orquídea que gosta de sombra e umidade. Olha como ela tá bonita. Ela provavelmente deu flor. Ela deu um monte de flor, né? Ela deu bastante. E tá com cápsula, olha isso. Ela chegou aqui pequenininha, agora eu acho que não tá cabendo mais aí. Tá mais... É, tem que esperar amadurecer e tem que levar num laboratório. Tá multiplicado. Mas tá mais bonita que as minhas, viu? Essa aqui tá bonita. Não, aqui ela floresce muito. Essa aqui o que que é? Essa é a lenta sem nome. Mas acredito que seja de sol, viu? É aquela da bolinha. Essa aqui tá com cara de ser encíclia. É uma encíclia. Essa aqui é a orquídea que gosta de sol igual chover de ouro. Então já vou mandando pra lá. Você foi na casa da Gi, né? Foi. Lembra que ela tem um enciclário no canto? Sim, no canto tem um lar dessas aí. Dessas aqui. Então essa aqui gosta de sol. É, Vanessa. O nome é aqui, mas eu não... Não, esse nome é da uva. Moscatel. É da uva. Moscatel. Tem que mudar. Ah, essa orquídea eu não conheço. Essa aqui não é orquídea. Vamos lá. Falenopsis. Ó. Essa aí? Falenopsis tá linda dele. Esse aí for japonês que... Tá linda, ó. Tá saudável. Tá cheio de raiz. Tá com flor. Aqui é um cantinho que vai bem falenopsis, viu? É. Se eu fosse você investiria mais. Eu não sou muito fã de falenopsis, mas vai ter que ser então. Mas vai ter que caçar elas mesmo, cara. Essa aqui também, ó. Tá com a folha verde escura. Tá faltando sol. Essa aqui é normal porque é traseira. Ó, uma dica. Quando for plantar a catleia, nunca enterra essa parte. Ela tem que ficar bem mais pra cima. Bem que ela já enraizou tanto. Porque ela tem que deixar essa parte de... Onde ela sai a gema. A mostra pra não apodrecer. Mas a raiz dela tá boa. A gente só vai puxar ela mais pra cima. E colocar ela no local mais claro. Aí, Vanessa. Vai levando. Vai levando. Vai levando. O orquidário vai ser do outro lado. Essa aqui, acho que tá meio um cígio, né? Olhando assim ela. Aparentemente, sim. É. Então já vai pro canto também. Acabou o cenário. É. Desmontei todo o cenário, Turquinho. Meu Deus do céu. Vou ter que ir atrás de alguma coisa. Na verdade, a Marcia desmontou o cenário aqui da gente que o orquidário. Ah, essa aqui a gente passou por ela? Ou não? Acho que não. Não. Isso é uma celogine. Isso, ela deu umas cores lindas, viu? Só que agora deu uma secada nessa ponta. Essa aí já tá com placa já. Deixa eu tirar ela aqui. Mas tem tempo que ela tá com esse cígio. Eu acho que ela gostou desse cantinho aí. Tá seca também. Essa aí ela deu arte. Só que queimou. Ela deu flor também já esse ano. Já deu flor, né? Nesses pendão aqui ela deu. Só que pegou essa doença aqui. Como é que pegou? Queimou a ponta. Queimou. Isso aí queimou. Só cortar. Mas tá saudável ela, olha. Ela deu as frentes. Tá verde. Acho que o bonito é assim. O musgo assim. Eu gosto. Assim? É. O musgo nele é bonito. Eu acho lindo assim. Fica bem mais natural. Então, o celogine é uma planta que gosta de local mais sombreado. Então, dá pra você investir mais em celogines aqui. Ficou aqui então. Deixa eu colocar lá. Opa. Essa aqui parece que tem um cara dentro dela. Essa aqui tem o nome dela. Essa aqui ela vai comprar uma planta. Tá bonita? Eu tô aqui. Acho que eu vou começar a fazer umas... Eu vou começar a trazer umas plantas suas aqui. Pra toda vez enfeitar seu cenário. Com flor. My Kai. Ah, é uma híbrida de catleia. Olha, isso aqui é uma... Olha. Eu tô sentindo. Isso aqui é uma coxonilha de carapaça. É um outro tipo de coxonilha. Tá vendo aqui? Essa marronzinha. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Deixa eu só acertar aqui pra mostrar aqui, pessoal. Quietinha, hein? Porque a gente tem coxonilha daquela branquinha e essa aqui é de carapaça. Você passa a unha. Ó. Ela sai. Tava morta até. Mas ó. Uma planta que tá... Tá saudável. Olha aqui as raízes dela, como tão bonita. De novo. Foi plantada no canto errado, né? É isso que eu tô observando. Acho que na hora que foi plantada, a intenção foi boa. Que foi plantada na borda do vaso. Só que não foi observado qual que era a traseira e qual que era a frente, né? Então, a frente ficou na parte aqui encostada, ela tá saindo pra fora. Ela tinha que ter que ser plantada ao contrário. Quando ela ensina a plantar, não ensina a encostar pra segurar? Mas é o contrário. Sim, mas a posição dela tinha que ser assim. Ah, virada ao contrário. É, porque ela tá à frente dela pra cá. Manda ali pra trocar o vaso. Tem que trocar. Aqui eu acho que já viu já? Já. Aqui a Márcia já fez uma limpa, ó. Não sobeu quase arquidinha nenhuma aqui. Vamos lá. Compraram aqui de toquinha. É, agora eu vou ter comprado aqui de sombra, né? Aqui você viu, ele tem um chifre de viado ali também. Tá lindo, que ele gosta de sombra, né? Aqui eu acho que alguns tem drogas, eu também deve ter colocado aqui. Também acho que gosta de sol, né? Também vamos pro sol. Vamos pro sol. Pode tirar daqui já, mas nesse também. Vamos pro sol. A mãe colocou ele aqui, mas pode tirar. Ah, e aqui? Essa eu acho que a gente podia ver depois, né? Das árvores mesmo, que tem um monte nas árvores. A gente podia fazer um outro vídeo depois só. Agora esse é o outro cantinho que eu fiz agora de sol. Já pensando nas orquídeas também. E agora a Márcia vai explicar as que eu coloquei aqui. Isso tá certo. Vamos lá. Vamos começar com essa aqui. Essa aqui é um dendróbio, deve ser um moscato. Ou um fibriato, não dá pra saber. Porque dendróbio é muito parecido. Ela veio pra esse canto agora. Ela tava ali em cima, mas ela pegava o mesmo sol. Tá. Essa é uma planta de sol, então tá perfeito aqui. As folhas, quando começam a amarelar, agora é normal, gente. Dendróbio, no outono, no inverno, perde as folhas pra dar flor. Então é uma planta que não pode ser regada direto agora nessa época. Ela tem que passar pelo estresse hídrico. Ah, dendróbio, então deixa quieto. Pode deixar. Aí assim, quem tem dendróbio junto com outras plantas, evita ficar regando ele toda hora. Porque ele precisa ficar mais seco. Aqui em São Paulo, a gente tem a vantagem do nosso inverno ser muito seco, né? Então ele automaticamente já ajuda no estresse hídrico. Quem mora em outro lugar, ou então que tem o dendróbio junto com outras plantas, evita regar. Então ela vai cair as folhas pra dar flor. O que acontece se você regar demais? Você vai matar a planta? Não. Mas ela vai começar a soltar cakes ao invés de soltar flor. E não é o que a gente quer, né? A gente quer ver flor. Então, isso aqui tá ótimo aqui. Vamos lá ver. Essas aqui de cima também tá ok ainda, ó. Essas eu passei pra cá agora. Olha aqui, raiz nova. Como agora... Como tá bem saudável, não precisa replantar agora. Eu esperaria essa. Você sabe qual que é essa aí? É uma catleia, mas pra saber qual não dá pra saber. Sim, só que foi, né? É. Esse aqui, o que tá escrito aqui? Dendróbio bornel. Tá ótimo aqui também. Simbidios. Que são esses. A gente tirou alguns de lá pra cá. Esse tá no local correto, olha. Tomando o seu solzinho. E eu passei e todo mundo brigou comigo. Não, esse tá certo. Esse aqui tem que ficar no sol mesmo. Esses também... Esse aqui, você conhece, Márcia? Ah, esse aqui é lindo. É o Dendróbio phileanum, que dá umas florzinhas rosas. E por que que ele é cheio de flor? É o tipo dele que é assim. Muito bonito. Eu tenho dessas aqui também. O pessoal na internet tá louco atrás dessa planta. E o cantinho dele, o que que seria? Tá ótimo. Esse tipo de Dendróbio, por serem mais assim, exóticos, o local aqui tá bom. Porque tá uma claridade boa, mas não tá com sol direto. Nem todo Dendróbio você consegue deixar no sol direto. Tá? Esse aqui tá ótimo, a claridade dele. Esses aqui também tá ok. Deixa eu ver. Esses aqui, olha, foram uns que eu ganhei de presente e já deixei pra você replantar pra mim. Esse e esses dois aqui, ó. Ah, tá. Então isso aqui a gente vai replantar. Você já vê o nome depois e a gente faz um especial só dele mesmo. Vamos aqui. Aqui também uma catleia. Essa aqui a gente já... Essa aqui a gente já... Essa aqui também tá bem cheia. Já tá saindo pra fora do vaso. Esse aqui também a gente já pode replantar. Lembrando que a planta tá super saudável, né? Já floresceu. Vai ser só um replante pra poder colocar ela pra caber dentro do vaso. Mas assim, tá super saudável essa planta. Já pode pegar. E ela já faz tempo que tá aqui, né? Nesse canto. Não, porque agora. Agora? Eu replanto ela depois, cara. Toma, deixa lá. Não, mas é mais... Eu tô só se repalhando pra gente lembrar. Essa vai replantar. Mas essa aqui... Vamos dar uma olhadinha aqui. Ela sentiu, mas ela sentiu, acho que na sombra mesmo. É isso aí, eu achei que... Tava um verde bem escuro. Ela precisava de mais claridade. Isso aqui tá com cara de que foi comido as raízes. Eu acho que a tatu... Já foi tatu? Tatuzina lá. Pode ser. Mesma, cada mundo. Pode ser. Mas dá pra ver, ó, que ela já começou a desenvolver as raízes, olha. Então, essa eu pensei em trocar de vaso, mas eu tô vendo que ela tá muito grande, na verdade. O que que seria? Na verdade, aqui são duas mudas, pelo que eu tô vendo. Porque, ó, tá vendo que tem duas traseiras aqui. Uma tá vindo pra cá. Essa deu uma flor linda, duas flores lindas. Você não viu que as deu diferente? Não, essa deu flor. É o flor diferente. Uma laranja vermelha e uma outra... Porque são duas plantas. Aqui, ó. Essa aqui é uma planta, essa aqui é a outra. Então, certo é dividir mesmo, né? Então, certo é dividir, porque tá cada uma indo pro lado. E o canto delas são catleias, então. Aí, deixa aqui mesmo. Isso aqui tá com cara de queimadura de sol. Então, mas é o que você falou, ela veio com sol agora. Não, eu acho que o Ricardo disse que botou um produto um dia. Ou pode ser algum produto. Porque às vezes você coloca produto assim num dia que tá muito calor, ela sente. Mas aqui você pode ver que como já cicatrizou, é só cortar e passar a pastinha de canela. Não precisa se preocupar. Não, essa aqui pode ficar nesse local mais claro. Vamos jogar ela mais claro. Já leva lá. Esse canto daqui acho que fica bom. Esse canto aqui foi o canto da orquídea mesmo. Aqui, ó. Essa aqui tá no local correto, que é o simbidium. Vamos ver como é que ele tá aqui. Ó, inclusive o vaso tá correto também. Tem muita gente que compra, quando compra ou ganha essa planta, fala Ai, coitada dessa planta, tá com o vaso muito estreitinho. Eu vou replantar. Não façam isso. Por quê? É, simbidium, ele desenvolve muito a raiz. Então, o produtor já desenvolveu esse tipo de vaso, porque isso aqui da planta, ó, é raiz. E chega aqui, quando ela desenvolve tudo isso de raiz, é que ela começa a dar broto. Olha aqui um broto novo. Isso aqui é indício que vai dar flor. Tá vendo? Aqui o broto fica até mais gordinho. Aqui outra, ó. Aqui, tá bem gordinho o broto. Vai dar flor. E é uma planta que floresce no nosso inverno, né? Então, o que acontece? Se você replantar essa planta pra um vaso grandão, aí acontece aquilo que as pessoas falam. Ai, minha planta, meu simbidium faz três anos que não dá flor. Porque o simbidium vai ficar três anos fazendo raiz. Enquanto ele não encher o vaso de raiz, ele não libera energia pra dar flor. Então, aqui tá correto, ó. Tá bem apertadinho. Vai dar flor aqui. Pro ano que vem, pode deixar nesse vaso ainda. Só então pra replantar. Isso, aqui tá perfeito. Aí uma discussão muito grande. Deixa eu até virar aqui. A gente fala assim, o sol vem daqui. Eu deixo essa frente meio que viada pro sol? Ou não? Ou eu não teria um problema, assim? A planta vai buscar o sol. A frente da planta, ela sempre vai buscar o sol. O ideal é assim. Porque na frente onde vai dar a flor, ela vai buscar o sol. Ela vai começar a entortar pra cá. Você pode ver que tava do lado ao contrário. Você vê que o broto já entortou pra cá? Porque ele tava indo no sentido do sol. Mas no caso aqui, a frente tá pra cá? Aqui não sei, as costas? É, aqui tem frente porque é o broto, ó. Onde tem o broto é onde são as frentes dela. Ah, sim, entendi. Mas você pode ver que como ela tá ao contrário, ela tava virando pra cá, ó. Então, deixar sempre o broto pro sol. Uhum. Tem uma outra coisa também. Tem planta, quando você tem torceira, que tem várias frentes que ela floresce. Quando você quer que a planta floresce em todos os lados, tem gente que faz, o arquidófilo profissional mesmo, vai girando o vaso pra todos os lados pegar o sol, pra ela poder florescer mais uniforme. Mas não é o nosso caso aqui, que é hobby, né? Mas vai da floresta, depois você me mostra a flor. Essa aí eu passei pra agora também, que eu imaginei que são mais daí mesmo, né? Essa de sol, pode. Só se tiver sequinha. Essa também é uma outra cimbidium. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, olha, ó. A haste, como já tá desenvolvida. Já tinha visto? Não tinha visto, não. Aqui, ó. Isso aqui é flor. Vou já separar ela aí, já. Duas, olha aqui, ó. Uma, duas, ó. É, tão bonita. Deixa ela quietinha, então. Aqui, ó. Daqui a pouco já tem planta pro seu cenário, Toquinha. Aí leva pra lá, né? Isso, deu a flor, leva pra lá. Essa Shari Baby aqui também tá, com a chuva de ouro no caso, ela tá com muita raiz ali. Deixa quieto por enquanto. Pode deixar, porque ela tá com flor. Todas aqui eu tô vendo a mesma coisa, a frente tá indo pra lá. Porque foi plantada. A gente comprou assim, então toda a gente comprou assim. Foi plantada errado. É que assim, o produtor, assim, como é planta comercial, que é mais usada em decoração, eles colocam mesmo no meio do vaso pra planta ficar em pézinha. Mas depois, isso aqui, você pode até amarrar num toquinho, porque todo oncídio, eles adoram um toquinho. É, agora eu tô vendo que tá tudo, como é que fala? Ao contrário, mas assim, o pessoal já mandou assim, Jari. Uma dica legal, gente, tem gente que você pode amarrar assim na árvore direto, ou você pode amarrar num toquinho e colocar um arame e pendurar na árvore, que é até mais fácil pra cuidar. Eu vou fazer isso mesmo. E aí o que acontece? Quando dá flor, você consegue tirar e decorar a sua casa, né, o cenário. E que tipo de madeira que você aconselha, Marcia? Tem que ser madeira, madeira cerne, né, peroba. Hoje em dia tá muito na moda a sanção do campo, né, eu tenho usado, eu tenho gostado bastante. Ela não apodrece. Tem que ser madeira que não apodrece. Então, pinos, não recomendo. Mas qualquer outra madeira que seja de cerne, que não tenha nenhum verniz, nenhum tratamento, você pode tá usando. Café. Tem várias madeiras. Pode tomar esse sol tranquilo, né? Ela pode, né? Porque agora o nosso sol do inverno também não é de queimar. Ó, esse aqui é um exemplo de planta que tem que tirar daqui. Essa é sombra, né? É, essa aqui é uma estanhópia. Não, essa tava na sombra mesmo. Chegou agora aí. Essa aqui, ó, ela gosta de local bem úmido e sombreado. Então ela vai pra aquele cantinho lá que você exagiu. Vai pra lá, que essa aqui saia as flores por baixo. Só mudar o vaso, no caso, né? Só mudar. Aí essa aqui se dá a flor de novembro a janeiro, né, aqui em São Paulo. Então essa aqui a gente só vai mudar de lugar, deixa ela lá no local mais sombreado. Ah, que legal. Então essa vai encher lá o canto que falou. E uma dica legal dela é sempre colocar assim, o mais próximo assim do solo. Se você tem falta de umidade. Porque daí você consegue pegar a umidade do solo pra ela também. Então essa aqui parece... Essa é de lá, né? Essa aqui eu tinha encher de lá. Porque eu gosto de sair o brigo dia e noite com ele. Essa aqui é uma celogine, não é? É umidade. É, gosta de umidade e sombreado. Olha aqui, ó, vai dar flor. Brotinho, brotinho. E o vaso? Não tá cheio pra ela? Mas também não é uma hora de trocar. Tá, mas agora não dá pra trocar porque ela vai dar flor. Essa vai pra aquela sombrinha também, né? Essa vai pra sombrinha. Sombra e umidade, ó. Que legal. Então já duas pra lá. Vai. A gente coloca em outro vasinho. Vamos lá. Acho que é a única boa... Ali, aqui, Márcia, tem uma ali que já tá no final. Duas aqui, na verdade. Essa aqui... Se deixa lá quietinho, tomando chuva aí, pra ver se recupera. Isso aqui é uma chuva de ouro, né? É. Vamos lá, essa aqui já... Essa aqui já secou tudo. Já secou. Tem um brotinho saindo aqui. As chances dela, assim, são mínimas. Aí, quando tá assim, o que eu faço? Deixa assim, ó. Na chuva aí, né? Deixa assim quietinha. Se ela começar a sair, a soltar a raiz, dá pra amarrar num tronquinho. Se não... As duas também são chuva de ouro, também. Eu vou ver se eu... Eu coloquei aí agora. Eu vou ver se eu arrumo um canto pra elas. Eu peguei essas aqui lá no CES, lá naquele evento que teve. Ah, sei. Então eu vou colocá-las em tronquinhos, na verdade. Ou em tronquinho, que é mais fácil. E você tem muita árvore, Toquinho, pra fazer ganchinho e deixar pendurado aqui, ó. Ah, vou fazer isso mesmo. Fica uma graça. É que nem eu falei.